O 18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra viemos em busca de informações a respeito das ocorrências nas últimas 24 horas, que envolve as cidades que fazem parte da região aqui do 18º. Conversamos com o capitão Leandro que traçou detalhes a respeito de duas ocorrências, uma na cidade de Gonçalves Dias e outra na cidade de Tumtum. Por volta das meia-noite e trinta na cidade de Tumtum houve uma situação também um pouco delicada. Segundo informações, dois indivíduos que estavam em uma pop vermelha sem placa, eles se aproximaram de uma casa e efetuaram alguns disparos de arma de fogo. A guarnição de Tumtum se fez presente na residência e indagou o dono da casa se ele tinha algum inimigo, se ele tinha alguma rixa com alguma pessoa. Ele falou que a pessoa dele não tinha, mas que ele acreditava ser questão de uma ameaça ao seu sobrinho, que frequenta muito sua casa. Na cidade de Gonçalves Dias foram presos duas pessoas, dois jovens, um de 22 e um de 19 anos. Segundo denúncias, eles estavam efetuando disparos de arma de fogo em via pública. Uma pessoa que passava pelo local ligou imediatamente para a polícia e passou que, depois dos disparos, eles esconderam a arma. Então a guarnição de Gonçalves Dias se deslocou até a praça, onde eles estavam. Foi feita uma abordagem, no momento lá não encontrou nada com eles, mas a guarnição foi no local indicado pela derruciante e encontrou uma arma de fogo, uma arma calibre 22, com duas munições intactas e uma já deflagrada. Ainda na entrevista concedida aos órgãos de imprensa aqui do município, o capitão Leandro falou a respeito da operação Saturação, que irá continuar aqui na região central do Maranhão, com cidades ainda não definidas. Falou também do resultado da última operação e das apreensões. A operação Saturação, nos moldes que foram efetuados em São Domingos, ela vai ocorrer em outras cidades. Então a questão da informação sobre a operação, a gente só vai poder informar depois dos resultados obtidos. Mas o que eu posso deixar claro é que ela vai acontecer em uma das 14 cidades que envolve a área do 18º Batalhão. Com relação à última, a ocorrência foi bastante exitosa, tivemos sete motos roubadas só na região de Tumtum. No caminho, uma das guarnições que estava se locando para São Domingos também afetou a apreensão de mais uma moto roubada e duas armas de fogo. No total, foram presas sete pessoas com esses materiais. Tchau.